E a Pé de Presente, olha, tem uma atriz, essa é a matriz da Pé de Presente. A Magda tá de parabéns. Inaugurada dia 5. Isso, e aqui você vai encontrar quase tudo que você precisa pra decorar sua casa. Ó um exemplo, vamos mostrar essa estante, carrinho pra achar o bebido, ou mesa pra TV ou vídeo, quanto? 19,80. 19,80 qualquer uma. Agora aqui tem mais promoção ainda pra você presentear no final do ano. A bombonier ou a petisqueira, quanto Magda? 1,89. Qualquer um dos dois, 1,89. Agora a gente vai passear um pouquinho aqui pela loja, pra você conhecer e encontrar aquilo que você tá querendo pra presentear uma amiga, o pessoal que trabalha com você. Nunca é demais, não é mesmo, Magda? Pensa de casamentos, tudo isso faz. Fazem também, né? Legal. Olha, aqui tem uma boa opção com um precinho muito legal, é o prato de bolo decorado. Olha, esse prato aí tem dois motivos pra você escolher. Quanto? 2,90. 2,90 reais, qualquer um dos dois. Agora pra cá você encontra as panelas, inclusive tem panela na promoção. Encontra a xícara. Panela de ágata. Encontra a xícara, encontra jogo de chá também. E aqui o conjunto com quatro peças em ágata. Quatro peças em ágata. Quanto? 23,80. 23 reais e 80 centavos. E pra cá tem faqueiro também e tem uma cafeteira importada que tá com preço excelente, gente. Olha, esta cafeteira aqui. Quanto você vai fazer essa cafeteira, Magda? 19,90. 19,90. Eles estão de segunda a sexta das 9h30 às 22h, sábado das 9h30 às 20h e domingo das 9h30 às 19h. O endereço daqui? Rua Doutor César 368. Tá, em Santana, o telefone é 299-3324 e 290-3864. E olha, tem mais duas lojas aqui em São Paulo. Dá uma ligadinha pra ver onde tem uma arpeje pertinho de você. Então, vem.